Enquanto a chuva cai lá fora, eu me lembro de você. Nosso amor, nossos momentos, como posso esquecer? Fiz tantos planos pra nós dois, entreguei meu coração, não contava que depois, acabasse em solidão. Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou bebecer, deixa eu arrumar outra paixão, vou ficar doidão, vou ficar doidão. Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou bebecer, deixa eu arrumar outra paixão, vou ficar doidão, vou ficar doidão. Doidão Enquanto a chuva cai lá fora, eu me lembro de você. Nosso amor, nossos momentos, como posso esquecer? Fiz tantos planos pra nós dois, entreguei meu coração, não contava que depois, acabasse em solidão. Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou bebecer, deixa eu arrumar outra paixão, vou ficar doidão. Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou bebecer, deixa eu arrumar outra paixão, vou ficar doidão. Vou ficar doidão Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou bebecer, deixa eu arrumar outra paixão, vou ficar doidão. Vou ficar doidão Mas se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou ficar doidão. Mas se ela não voltar, eu voltar, eu vou pro bailão, vou ficar doidão. E aí